Música 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 Já que eu vou matar no trevo, você está ligado que eu chego em torno de assalto Bagulha muito louco, hoje você ganhou, mas hoje vai voltar Tem a folha e vai ser tomada do palco, pode ir para ver parceiro Bagulha louco, olha só, você está ligado que agora eu falo aqui Bagulha muito louco, hoje puta vir não dá E na aldeia vai voltar, cheio de imatomar Porque bagulha louca, eu tenho que falar Eu vou te falar, o bagulho é dessa ria Hoje você ganhou parceiro, você está na central A casa sua, mas vamos trazer a folhinha Eu não vou trazer a folhinha O que você está falando, rimando Falando da aldeia, perdeu na primeira fase Estava até agora ali no canto decorado Vem nesse vídeo, você sabe, mano Quando em casa você fala, caralho, que vai ver essa Cada vez que eu faço, mano, você está rimando O bagulha tem desistência, é tipo pulmãozinho Caralho, moleque, eu vou chegando Meu mano, que agora é que se vira fã Com esse bonezinho e as orelhas abaladas Tá parecendo um gnomo lá do Clash of Clans Clash of Clans, você está ligado, meu parceiro? Porque essa é rima, essa é o improvisado Falou que eu pedi na primeira, mas você conhece o ditado Os últimos serão exaltados Por isso que eu falo pra você Então abaixa a bola, abaixa o fio, amarra Porque bagulha louco, vem tomar os seus sublinhos Pra ver se tem um pouco mais de carro Mano, o ditado não é esse Os últimos serão os primeiros Mas você está o ditado, quem dirá rima? Você não consegue ir, meu mano Cada vez que eu vou chegando Vomitando um homem em autoestima Só que acompanhava o Concielo das Antigas Tá ligado que eu vou chegando no Matrix 8 Com esse bonezinho aparecendo o Concielo das Antigas Ai tio, tá suave, tá bicoito? Tá suave, tá bicoito? Você está ligado que o talento que não se faz O bagulho é muito louco Você está ligado, você é igual o Concielo Que até hoje está procurando um pai Porque o bagulho é louco E eu vou falando Você está ligado que agora eu chego e me amarro Tava e procurou o pai Só que o cantinho abandonou Acho que o cantinho foi dobrar o cigarro De novo, rima de cantinho está decorando Meu mano, tá ligado que agora eu não ramelo Cada vez que eu vou provando com esse mano Eu vou chegando na fita, não, amarelo Concielo não está procurando o pai E eu te explico na parada Agora se assemelhe O pai dele está infelizmente no cemitério Se você quer achar, hoje eu te mando junto com ele Tô brincando junto com ele Você está ligado que a rima que nós prova Porque o bagulho é louco Você vai mandar pro cemitério Eu sou o caveiro e tô roubando sua cova Porque o bagulho é louco Você tá ligado, parceiro Que agora você se fudeu Você se despedeu Porque eu sou o caveiro e tô roubando sua cova Esse caixão é seu Você é caveiro? Você é caveira Calma, eu não entendi a sua rima Tá ligado, mano? Que eu vou chegando Vou fazendo uma rima Agora aumentando a minha estima Antes disse, você é caveirinha Não, caveirinha Sou eu no trap Tá ligado que eu faço frio Eu sou caveirinha e você é caveirão Eu passo óleo no chão Hoje você não vai subir Lógico que eu sou caveira Você tá ligado, eu passo aqui Agora eu vou mandando a rima E faço tudo que eu posso Lógico que eu sou caveira Meu parceirinho Eu sou o rima Sou o freestyle Sou o magro Até os ossos Deixa ele terminar Deixa ele terminar Tá com o beat Deixa ele terminar Deixa ele terminar Relaxa Já termina, pai Já comecei Bora, nós já termina Já faz o frio do campeão Bora, junto Oh, ok Ok Ok, ok L3 2 1 RECO Pode ir pro meu mano Até viver chegando Eu vou fazendo agora Manda na improvisação Cada vez o que eu faço Em cima desse beat Eu provo como esse cara é vacilão Ele não consegue me enfrentar Por isso que eu te provo Que você tá na palma da mão Você é caveira não Eu sou caveira O inimigo da caverna do dragão Uou N incidental good O inimigo da caverna do banner Obrigado.